Música Ah, com certeza, né? Hum, não, não adianta. Não sei, não faço ideia. A dificuldade está no final de semana, né? Domingão, churrascão. Ah, quando a gente está com vontade de alguma coisa, a gente acaba comendo, né? Acho que sim. Ah, segunda-feira é o dia internacional da dieta, né? Não, é esperar a milagre de uma fórmula mágica, não funcionam assim as coisas. O corpo funciona junto com a mente. Na verdade, assim, eu acho que para a mente funciona, acho que para o corpo nem tanto, né? Por uns bons likes vale tudo. Opiniões sobre esse assunto todo mundo tem. Mas o que importa nisso tudo é você ter tranquilidade para fazer as suas escolhas, sem culpa. E saber que Lite Fit vai com você. Lite Fit Homem é o termogênico com a tecnologia Fluid Caps, que garante uma absorção rápida da cafeína pelo organismo para aumentar a queima calórica. E aí, curioso para saber mais opiniões? Assista a outras histórias em litefit.com.br. Lite Fit. Vai com você nas suas escolhas.